O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o técnico italiano Carlo Ancelotti, que teria um acordo com a CBF para assumir a seleção brasileira em julho. O comunicado do clube espanhol afirma que o novo acordo é até meados de 2026. O texto também lembra dos dez títulos conquistados pelo treinador no clube, entre eles, duas ligas dos campeões, em 2014 e 2022. O anúncio chega de surpresa já que o italiano era esperado para comandar o Brasil depois da Copa América, que vai ser realizada de 20 de junho a 14 de julho do ano que vem. A diretoria do Real Madrid renova, sim, a confiança em Ancelotti, que também passou por clubes como Milan e Bayern de Munique. Ancelotti vai iniciar um novo ciclo na equipe merengue, onde conquistou a Champions League em 2022, dando protagonismo a jovens talentos como os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo. O Real Madrid é líder do campeonato espanhol depois de 18 rodadas e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O governo americano fala como o Instituto econômico, que vai ser realizado umanner killed in neutralidade do país. O Everett do Real Madrid